Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Meg. Seja muito bem-vinda aqui ao canal. E se você já me acompanha, já é inscrito aqui do canal, eu quero te pedir, porque eu sou dessas, eu já peço na caruda mesmo, já deixa o seu like, porque é bem importante aqui pro canal, beleza? Gente, como vocês puderam ver aí pelo título, né, e pela capa, o vídeo de hoje vai ser mais um teste caseiro aí pra tentar descobrir o sexo do bebê, tá? Pra quem ainda não viu, no vídeo anterior, eu gravei alguns testes caseiros, né, mostrando aí pra vocês, pra gente tentar descobrir se o bebê que eu tô esperando é menino ou menina. E aí eu fiz cinco testes, né, fiz o da colher com o garfo, fiz da aliança, fiz alguns aí, e todo mundo, assim, a maioria comentou que eu esqueci o principal, que dizem que é o teste da agulha e a linha. Só que eu não conhecia esse teste depois que vocês falaram pra mim nos comentários, né, que eu fui atrás de ver e tudo mais, e vi como que faz, e algumas de vocês também me mandaram pelo WhatsApp e pelo Instagram, ensinando aí certinho, passo a passo. E aí eu decidi gravar pra vocês, porque eu achei bem legal, bem interessante. Então hoje a gente vai gravar esse teste, né, eu espero que vocês curtam. Comenta aí embaixo se você já fez ou conhece alguém que fez e se deu certo, tá bom? E agora, então, a gente vai fazer. Bom, o teste, pelo que me explicaram e pelo que eu vi, a gente tem que pegar uma linha e uma agulha, deixa eu ver se tá aparecendo, ó, a linha, e tem uma agulha embaixo. E aí, gente, fala que a mão tem que ficar com a palma pra cima, e aqui, ó, onde tem o dedão, a gente tem que abaixar a agulha aqui, três vezes, e colocar no centro da mão. E aí, a questão que eu achei mais interessante de todas, é que, tipo, esse teste não conta só pro bebê que tá na barriga. No caso, ele conta pra todos os filhos que você já tem, e pra sua gravidez. No meu caso, eu já tenho dois filhos, né, pra quem ainda não sabe, tá chegando agora, eu já tenho dois meninos, e tô grávida agora, e ainda não sei o sexo. Eu achei muito interessante, porque, assim, eu já fiz, confesso pra vocês que eu fiz, né, quando me explicaram, e agora eu vou gravar e quero ver se vai dar certo de novo. Bom, no dia que eu fiz, deu certinho pros meninos, né, porque eu abaixei, e aí fez assim a linha. Então, quer dizer que quando for pra frente e pra trás, é menino. E se circular, é menina. Ou seja, como eu tenho três filhos, as duas primeiras vezes que eu fizesse, ia contar pros filhos que eu já tenho. E a terceira, pro bebê da barriga, que eu ainda não sei o que é. E aí, gente, quando eu fiz, deu certo pros meninos, né? E na terceira tentativa, a gente vai ver aqui no vídeo agora. Então, vamos pro teste. Antes disso, eu quero pedir pra você já deixar o seu like, não esquece de se inscrever se você é novo, e ativa o sininho, porque senão você não vai ver os próximos vídeos, tá bom? Se você tá gravidinha, me conta aqui embaixo se você já sabe o sexo do bebê, ou se você também vai fazer essa simpatia, ou teste, não sei como é que fala, pra tentar descobrir. E me conta se você já fez essa brincadeira e se deu certo, beleza? Bom, então vamos lá. Deixa eu ver como eu vou posicionar a minha mão, pra vocês poderem ver certinho. Eu vou colocar assim, ó, pra ficar um pouco próximo. Só que se eu colocar muito perto, aí a mão que tá segurando, não vai dar pra vocês verem, porque vocês têm que ver que eu vou ficar quietinho, que eu não vou mexer, né? Então eu vou fazer aqui de longe, e espero que a câmera foque aí pra vocês poderem ver. Gente, eu precisei cortar o vídeo, porque me chamaram, mas então vamos lá. Tava na hora de começar o teste, né? Então vamos lá, olha só, tô segurando aqui. Vou deixar minha mão aqui aparecendo na tela de cima, e a de baixo também, tá? Então vamos lá, um, dois, três. Tá pegando aí, gente, pra vocês? Ó, tá pra frente e pra trás. Então, pela brincadeira, né, pelo que me explicaram, a primeira vez corresponde pelo filho que eu já tenho, que é o Lohan, então tá certo. De novo, um, dois, três. Olha só, gente, de novo, minha mão tá paradinha, ó. E tá pra frente e pra trás, pelo Levi que eu já tenho também, né? E agora, então, pela terceira vez, vai ser pelo bebê que eu tô na barriga. Um, dois, três. Gente, olha minha mão, tá super parada, e olha como que tá a agulha. Deixa eu aproximar mais. Tá girando. Gente, eu achei muito engraçado isso. Se eu fizer outra som e for menina mesmo, eu vou ficar muito de cara com esse teste, com essa brincadeira, porque eu fiquei, assim, chocada. Porque se balançasse todas as vezes pra frente e pra trás, eu ia achar que, né? Mas como que duas vezes vai pra frente e pra trás e uma terceira, não? Então, eu ainda não sei se vai dar certo mesmo essa brincadeira, né? Por conta da terceira vez aí. E assim que eu fizer outra som, eu vou contar pra vocês, beleza? Nos testes anteriores que eu fiz, caso você ainda não tenha assistido, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também nos comentários pra você poder conferir. E se você ainda não sabe, também aprender, né? Se você estiver grávida aí, pra você poder tentar fazer também e descobrir, tá bom? Então, não esqueça, terminando esse vídeo, dá uma clicadinha no link que eu vou deixar aqui nos comentários e também na descrição do vídeo. Pra você poder conferir o vídeo que eu fiz com os testes anteriores, caso você ainda não tenha visto, beleza? Bom, gente, então o vídeo de hoje foi esse. Eu quero agradecer a você que assistiu até aqui. Se você puder, clica aqui no botãozinho de compartilhar, manda pra uma amiga, pra uma prima, pra alguém que você conhece, que tá gravidinho e que, de repente, vai gostar desse teste ou também de acompanhar a minha rotina aqui no canal, tá? Se você chegou agora e quiser também ir conhecer, conhecer a minha família, é só dar uma olhadinha nos vídeos anteriores que tem bastante vlog aí pra você conhecer a gente. Beleza? Então é isso aí, gente. Um beijão, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.